Obrigado pela presença, nós vamos fazer uma coletiva bastante rápida aqui, deixamos até mais para as perguntas de vocês, nós temos um assunto em pauta, mas está aberto a qualquer outro questionamento sem problema algum. O que nos traz aqui nessa tarde de quinta-feira, dia 22, para discutirmos, infelizmente tivemos aí uma abrupta interrupção de água ocasionada pela falência de operação de um dos motores principais do DAEP e em números técnicos para que vocês tenham ideia, nós temos quatro motores auxiliares de 250 kVA cada um e temos um motor principal de 500 kVA, esse motor foi adquirido do nosso governo para a adutora nova, todos sabem a adutora que nós fizemos e graças a Deus nos últimos três anos e meio nunca tivemos mais problema de falta de água, ao contrário, nós tínhamos um consumo em 2017 de 180 a 200 mil litros por hora e hoje nós temos isso, já estávamos em torno de 320, ou seja, praticamente 60% da capacidade tinha sido aumentada com troca dos flutuadores, investimentos maciços no DAEPA. O objetivo nosso aqui hoje é anunciar as medidas que já foram tomadas, na verdade não foram tomadas hoje, foram tomadas aí durante a semana, mas como a situação se estendeu e hoje já é quinta-feira e acreditamos que nós vamos só conseguir normalizar a partir de amanhã ou no sábado, então achei muito importante trazer aqui a público e explicar, né, pedindo essa compreensão, mas podem ter certeza de que todas as medidas que nós vamos anunciar aqui foram tomadas com a máxima celeridade, até porque todos me conhecem, sabem da nossa rapidez. Só para que vocês tenham ideia da grandiosidade do que que tem acontecido no problema. Com esse fornecimento hoje, né, com esses quatro motores que nós temos e esse motor principal, nós conseguíamos atingir 100% da capacidade de demanda, 120% da capacidade de demanda, ou seja, nós tínhamos sobra de demanda. Mas um desses motores, que é o motor principal, ele representa 40% da capacidade. Então, como ele veio a entrar em falência por operação, e isso estava discutindo agora mesmo, Ronaldo, é um motor que nós compramos no nosso governo, é um dos motores... Existem poucos motores desse no país, para vocês terem uma ideia, é um motor de 500 KVA, é um motor de alto consumo de energia, então o da época estava, né, está preparado, mas é um motor de vida útil de 10 anos para a manutenção. Infelizmente, nós tivemos há seis meses, né, Ronaldo, que enviá-lo ao Berlândia, para fazer um pequeno reparo técnico, apresentava ruídos, e do retorno, ontem, anteontem, houve a falência completa da operação desse motor, e nós já estamos acionando, está aqui a doutora Fernanda, já está autorizada, nós estamos acionando, inclusive, legalmente, o fabricante. Esse motor tem pouco mais de dois anos e meio de operação, o motor que tem vida operacional de 10 anos apresentou esse problema. Foi fabricado no Rio Grande do Sul, né, as empresas UR, se não me engano, não me recordo a marca aqui, mas é um motor de alta performance, motor que grandes operadoras de departamentos de água utilizam. Para vocês terem uma ideia, no Nordeste, grandes operadoras usam, né, esses motores para a transferência e a captação de água. Pois bem, como nós tínhamos quatro motores, quando nós assumimos em 2017, esses quatro motores estão em operação, estão a 100% da capacidade, mas como a demanda de 2017 para cá aumentou, está sendo observado, e aí é preciso dizer claramente, daqui a pouco o Ronaldo vai falar, está sendo observado pontualmente, né, essa capacidade que a mobilização do DAEPA tem, ela está sendo necessária de fazer alguns racionamentos e direcionamentos para alguns bairros. Então, a tomada de decisão do prefeito, a partir de hoje, nós já determinamos ao DAEPA que colocasse toda a frota disponível de caminhões de tanque, água potável, bem como a secretaria e aqueles que são fornecedores da prefeitura já estão buscando água potável para disponibilizar nos nossos reservatórios, inclusive Morada Nova e Jardim Sul. Nós estamos improvisando, né, uma floretação, né, para que a gente não tenha falta de água em nenhum momento da nossa cidade. Mas é importante pedir essa cautela, até porque, por incrível que pareça, começamos a ter chuva ontem. Então, vamos, com um pouco de justiça, fazer o racionamento até que nós possamos ter os mananciais nossos de água recuperados. Para finalizar, a maior medida que nós tomamos, né, já determinada com o Ronaldo, nós já mandamos para São José dos Campos, já foi hoje o caminhão do DAEPA para São José dos Campos, acredito que amanhã já deva estar aqui de volta, com um novo motor, né, para ser entregue e colocado em operação. Esse gasto foi mais de 280 mil reais, para vocês terem uma ideia, né, que o DAEPA está aí, é, fazendo a operação, colocando em disponibilidade. Então, foi comprado, já está sendo pago e amanhã, se Deus quiser, chegando o motor, à noite a equipe inteira vai estar colocando o motor em operação, até porque a motobomba está perfeita, né, e acreditamos que já, a partir deste sábado, dia 24, zero hora, nós tenhamos todos esses problemas resolvidos. Isso mostra a capacidade de resposta do governo e para resolver os problemas, mas é importante pedir a todos vocês que tenham paciência nesse momento, até porque, é, por que que nós viemos aqui fazer essas justificativas? Porque não é um motor que dá para comprar aqui em Uberlândia, em Belo Horizonte, nem nada. É um motor que ele é feito sob encomenda, por, vamos dizer assim, até por um achado, né, nós conseguimos ter a oportunidade de ter um aí disponível, né, até porque não é todo dia que se acha um motor desse por 270, 280 mil reais, um único motor, né, para tocar água. Então, o Daepa está, né, desempenhando o seu papel, está fazendo o caminho, e eu tenho certeza de que até o final de semana nós vamos estar com toda essa situação regularizada. Isso vai nos dar um norte, e é isso que é importante para finalizar. Já determinei ao Ronaldo que providenciasse as saídas múltiplas para que, agora nós vamos ter um motor que, apesar de não ser barato, nós vamos ter um motor sobressalente, então logo fica consertado o outro com a motobomba, com essa bomba nós vamos ter aí um motor de reserva, que vai dar um motor com bomba, algo em torno de quase 500 mil reais, vamos dizer assim, o Daepa não podia ter esse luxo de ter um motor desse parado, mas vai ter a partir de agora, exatamente para que nós não tenhamos jamais esse problema causado por questões operacionais. da nossa parte sobre o Daepa era isso, eu quero agora que o Ronaldo fale, e depois a Fernanda, que é a procuradora-geral do Daepa. Boa tarde a todos, a explanação do prefeito foi muito perfeita, ele está dominando, dominou o assunto com a facilidade, como sempre tem sido, e eu gostaria de deixar aqui abertas as perguntas, porque eu estou mais para responder vocês, do que fazer algum comentário, estou aqui à disposição. doutora Fernanda, que é a procuradora do Daepa, que encaminha inclusive para acionar a empresa que foi a vendedora desse motor, ainda na nossa primeira gestão. Então, conforme o prefeito já explicou, as medidas estão sendo tomadas, e essa empresa será devidamente notificada, e eu acredito que teremos o nosso motor em perfeitas condições. Como teremos o segundo motor, também a questão legal para aquisição está sendo providenciada como uma medida de urgência. Conforme o prefeito falou, já foi adquirido, e esse trâmite está sendo realizado desde o dia de ontem. Era isso. Nilton César, sistema difusor. Bom, subdependente Ronaldo, com relação até a essa situação da falta de água, né, nessa situação de acionamento, a partir de então, como o prefeito bem disse, esse motor chegando na nossa cidade, a recuperação do sistema de abastecimento em todos os bairros da cidade de Patrocínio, isso se dará quando? Bom, Milton, o quanto antes, né, nós temos alguns setores que não teve um problema que tivemos em alguns. O mais atingido foi Morada Nova, não só pelo problema causado pelo motor, nós tivemos o rompimento de uma adutora antiga, que enfrenta o atual Viva Vida, vocês sabem, no domingo nós conseguimos recuperar, a antiga acabou rompendo a nova, construída recentemente pelo atual governo, e nós ficamos com o setor da Morada Nova, que nós falamos de Morada Nova, mas é o setor sul mais comprometido. E nós acabamos de ter, de fazer rodízio de abastecimento, mas tem setor que não faltou água, né, no Santo Antônio, Ipiranga, o eixo aqui, não é que é mais beneficiado, mas o eixo da cidade, ele abastecido por umas caixas baixas, é onde não causou também problema, também incluindo aqui o Somicente e outros bairros. O setor que foi mais atingido foi Morada Nova, mas o Jardim Sul faltou algumas horas. O Enéas do mesmo jeito, o Ipiranga não faltou. Nós conseguimos fazer um domínio que não faltasse sequentemente em alguns bairros, como o Cruzeri, nós suspendemos a operação do Cruzeri, que tem uma independência de abastecimento que não existia antes, todos sabem das histórias do Bairro Cruzeri, nós temos lá reservatórios, que nos ajuda com o abastecimento. Hoje de manhã, 10 horas, começou a operar, ficou o dia de ontem, não chegou a ficar 24 horas, né, mas eu espero que o quanto antes, o motor chegando, já tem uma equipe preparada, qualquer hora que chegar, na tarde de amanhã, nós já vamos providenciar o ligamento, a ligação desse novo motor. Prefeito, pergunto para o Prefeito e para o Ronaldo ao mesmo tempo. Prefeito, desde 2007, 2017, não se viu falar mais em falta de água. Isso devido à sua gestão, que temos que respeitar. O senhor não acha também que essa mesma gestão deveria ter já um motor de subsalência para que isso não viesse a acontecer? E outra, Ronaldo, esses picos de energia têm sido causador também das constantes faltas de energia para bombear água. Tem um estudo para que isso seja resolvido de vez? Bom, duas perguntas, mas nós já temos soluções e já está de proposta. Primeiro, com referência à energia, o patrocínio deve ser a segunda ou terceira cidade de Minas que está buscando sustentação para usinas fotovoltaicas. Inclusive, o nosso processo de listação através do PPP já está publicado, já está na praça, já. O município de patrocínio busca já avançar, até porque a economia da fotovoltaica hoje é mais barata, vocês terem uma ideia. Só a tite curiosidade, quantos mil da EPA paga, Ronaldo? 600, 650 mil por mês. 700 mil reais de conta da CEMI. É meio, meio muito para você, né, Zé? Nossa! Resolve metade dos meus problemas. A gente quer, vocês terem uma ideia, a prefeitura como um todo paga quase um milhão de reais. Então, nós estamos buscando, foi uma decisão nossa do ano passado, nós já estávamos buscando isso, já contratamos, já está licitado, e a pessoa já está, a empresa, né, está preparando o edital para contratar uma empresa que, qualquer empresa, né, que se interesse em montar a usina fotovoltaica para nos fornecer energia ao município. Inclusive, isso já está sendo licitado e daqui a pouco já estará a PPP, nós vamos estar publicando e trazendo para a mídia com mais... A nível... Hã? Aqui não só no da época, mas no da época. Não, a nível geral, município inteiro. Nós vamos fornecer para os dois aí, né? Isso, no momento certo, vocês vão ver. Mas só para vocês saberem, a empresa que vai preparar o edital já está contratada preparando o edital da PPP. Com referência ao motor, você está coberto de razão por ti. Tanto é que, me desculpa o Ronaldo aqui, ele levou uma fumada ali mais cedo ali. Mas, guardar 500 mil de reserva, dizer, falou, chefe, eu estava pensando que... E aí entra a doutora Fernanda também, porque eu perguntei qual a garantia. Ó, 10 anos tem que garantir um motor desse. Bom, o motor está trabalhando, tem 2 anos e meio, já deu pau, hein? Então, assim, só para vocês verem que não foi nada com falta de capacidade. Ao contrário, fizeram a coisa certa. E, o que é mais importante dizer para todos vocês, nós temos motores de reserva, mas os motores são de 250, não dão conta de atender esse grande que é de 500, é o dobro. E aí, para somar a tudo isso, veio essa questão do rompimento de uma das adutores, que é a adutora velha, e elas estão ligadas nos motores mais antigos. Então, esse mecanismo vai ser alterado. Eu costumo dizer que a gente aprende com as coisas que foram feitas antes ali. Então, isso está sendo ajustado. O Ronaldo vai mudar as saídas, vamos dizer assim, dos motores. Ou seja, todos os motores vão ter acesso à nova adutora, que ela tem muito mais durabilidade. E isso vai permitir que, caso algum motor pare, a nova adutora vai ser alimentada pelos motores sob saulência. Tudo isso está sendo revisto e serviu como uma boa lição para que o Daepa pudesse aprimorar ainda mais. Eu não digo que eles tenham cometido os erros. Muito pelo contrário. Todos estão trabalhando 24 horas por dia. foram muito poucos bairros que tiveram a falta permanente. Mas o importante é dizer o seguinte, em uma semana não resolvemos. O que não era feito em cinco anos, nem para trás. Boa tarde a todos. Ronaldo, você já citou alguns bairros que teve alguns problemas de abastecimento. Tem informação de um ouvinte aqui no bairro Nações que também está com problemas de abastecimento. Qual é o problema atual atual? E qual é a recomendação? Não existe alguma recomendação essencial para a população? Nações, eu gostaria de voltar um pouquinho. Nações tem um reabastecimento para a parte alta. No mês passado, nós fizemos um investimento de 100 mil reais para colocar mais eficiente o rebombiamento. Antes, gastar uma hora para fazer esse rebombiamento que agora é em 15 minutos. Mas como eu disse, nações também, nós temos como fazer o sistema operacional, que é o que nós temos feito, o plano A, B e até C, que é o que está sendo feito para a Matinha. E nós dividimos essa água com morada nova, do Nações. O sistema atende plano A e plano B, plano Ações e morada nova. Mas nós suspendemos temporariamente o abastecimento do Nações anteontem. E a parte alta lá acaba ficando sacrificada. Mas nós já tomamos providências, já antecedendo algum problema, que lá é um local que tem muito pico de energia. E todas as vezes que tem pico de energia com as bombas antigas que tinha, que amava as bombas. Aí eu já saí de lá, debaixo de chuva, duas horas da manhã, que a manutenção dos motores era no tempo. Nós fizemos uma estrutura física, botamos motor novo, colocamos bombas novas, isso no bairro Nações. Para beneficiar principalmente os moradores da parte alta do bairro, que abastece com essa caixa. Só para esclarecer, qual é o prazo, Ronaldo? Vamos para a gente esclarecer o ouvinte, que possa até estar nos ouvindo. O que a gente tem? É isso que a gente precisa colocar aqui. É um motor novo chegar, nós instalarmos ele, certo? E que aí volta o normal, porque nós perdemos, como o prefeito falou, nós temos hoje 240 litros de bombeamento. Nós estamos com a média, nós chegamos a atingir até quase 400. no período da crise pior dos últimos 100 anos, e nós não deixamos desabastecido. E não tivemos problema no mecânico. Chegamos a jogar 400 litros por segundo. Quando o prefeito assumiu, o que tinha de bombeamento era 240. Agora eu não vou falar de adutor, aí não tinha quase nada, era zero. Pode dizer assim. Isso foi sanado. Agora falta o motor chegar e que nós possamos, na noite de amanhã, já colocar para operar, para no máximo o sábado esteja já sendo reabastecido. Nós pretendemos, com a chegada dele, já começar... Aí nós temos dois motores de 250 para injetar também. Nós podemos chegar até 400 litros por segundo. Com essa vinda desse motor novo, que é substituído o que o prefeito comprou, e mais a... Quando você liga este 500, você sobra duas bombas para ligar nos geradores, que a gente consegue jogar aí mais 120 litros. Que é o que a gente quer. Se o tempo nos favorecer para isso, é o que nós vamos fazer no final dessa semana. Boa tarde a todos. A respeito da água, que está muito suja, não de agora. A gente tem recebido muita reclamação lá na rádio, já de alguns meses, dessa água meio ardida, digamos assim, que encarde as roupas. E a respeito disso aí, do tratamento dessa água, que muitas pessoas não têm condições de comprar o filtro para instalar na chegada de casa. Nós ficamos com uma capacidade de decantação durante 40 anos feita para 120 litros de água por segundo. O atual governo elevou essa quantidade de decantação para 450 litros. A água que nós estamos noção do sistema, sai brilhando, limpa, está aberta, como eu já até mandei alguns vídeos para muita gente. O que ocorre é o trajeto das redes, antigas vezes, e com tanta obra que essa cidade nunca viu, tantas obras, acaba tendo intervenção. Como tem cadastro das adutoras, acaba que essas obras, não feitas só pelo município, mas por particulares também, acabam atingindo o nosso sistema. E isso fica um pouco incontrolado. Mas sabendo que o que nós produzimos, que é feito as análises a cada 15 minutos, não teve nenhum dia que comprometesse o nosso abastecimento, com exceção das adutoras. Produz bem, mas o que lança no setor, para quem não sabe, a nossa água vem de 5 quilômetros, bombeada. E tem, quando chega em alguns bairros, aí está um percurso de 20 quilômetros de barro do chá. É muito, com tudo que você faça, devido a tantas obras que, graças a Deus, têm acontecido, essas obras fazem por quê? Vem melunia, mas acaba em toda época, paga um preço maior por isso. Bom, prefeito, até com relação, na última reunião da Câmara Municipal, um projeto, mudando um pouquinho de foco, um projeto da autoria do executivo, onde o trânsito delimitava uma área urbana e uma área rural para a construção de uma empresa, esse local, a gente sabe, até foi assinado um protocolo de invenção aqui com o senhor. A partir daí, com a aprovação desse projeto que aconteceu na última terça-feira, é quando começam em si as obras de construção dessa empresa. Bom, antes da gente responder essa questão, Nilton, vamos só para a gente exaurir. Ainda sobre a questão do DAEPA. Então, eu espero que tenha ficado esclarecido e para todos aqueles que nos assistem, para vocês da imprensa, nos ajudem a divulgar que essa substituição do motor deve acontecer até amanhã à noite, até o final de semana. Isso é importante, viu, Rafael? Colocar, inclusive, para esse ouvinte, olha, com o motor novo, dentro de 24 horas, o ciclo volta ao normal. Ou seja, nós vamos ter mais capacidade de captação. E é isso. Então, assim, eu só quero falar para vocês, e eu acho que não precisaria nem é ter redundância, como diz o outro, a capacidade que esse governo tem de dar pronta resposta. O motor de 300 mil em gestão passada, capaz que levava seis meses para ser comprado. Aqui levou seis horas para ser resolvido. Então, as parcerias do DAEPA nos possibilitam fazer isso. E aí eu quero dizer para cada um. Tenho um pouquinho de paciência até no sábado, né, Ronaldo? E se o meu telefone tocar o Ronaldo vai perder noite de sono. Então, bom, agora vamos lá. Mudando, então, o assunto foco. Com referência a Cicopal. Olha, foi uma grande conquista desse governo. Está confirmado, né, ajudamos e muito. A instalação depende, obviamente, da regularização do terreno. A regularização do terreno passava, obrigatoriamente, pela aprovação desse projeto na Câmara, que é a transformação daquela área em área de urbana, de zona rural para zona urbana. E, tendo sido feito isso, a empresa já está disponível para fazer a escritura e apresentar os projetos, né, para fazer a obra. Segundo me foi passado, a semana passada, pelo próprio senador, que me ligou aí na questão de dez dias atrás, ele já deu entrada na Secretaria de Meio Ambiente, já está preparando a documentação do meio ambiente para fazer a limpeza da área e a terraplanagem. A promessa dele é que, final de 23, ele já tenha as primeiras unidades em operação no município de Patrocínio. Perfeito, mudando de pau para cacete, é o seguinte, o senhor nos prometeu que a Avenida Náutica terá início nesse ano ainda. E a paralisação entre a Morada Nova e o Enéias, como estão os prâmites para que volte a reconstrução? Só duas muito boas notícias nesse sentido. Uma, talvez, um pouco suspensa. Avenida Sanitária, ligação do Morada Nova e o Enéias. Assinamos o acordo com o governo de Minas. Agradeço muito ao governador Zema por ter ouvido e entendido, depois de um ano de discussão, e aí teve uma participação muito pessoal aí do secretário Igor Eto, que nos ajudou a desembolar esse novelo. Fizemos um acordo com um órgão do governo de Minas, que se chama CEPRAC, que é uma central de conciliação judicial, vamos dizer assim, onde a Procuradoria do Estado, a CGU do Estado e o município, se entenderam e acordaram dos valores. A obra que antes iria ficar em nove milhões vai ficar em mais de vinte milhões de reais. Quase vinte milhões. Então, ela praticamente dobrou. Por quê? Porque o solo lá era completamente diverso, as análises estavam erradas, os projetos estavam errados. Foi feito novos projetos, mas, para resumir, assinamos o acordo e assinamos a autorização. O município está, a partir de semana, tem 15 dias, na verdade, já está autorizado a fazer novo processo licitatório para contratar a nova empresa. Como a empresa anterior pediu a rescisão do contrato com o município, nós estamos analisando duas coisas nesse contrato da rescisão. Primeiro, se as medições contestadas pelo Estado foram realmente feitas pela empresa, porque estão pendentes de pagamento. E, segundo, qual a natureza da nova empresa ser contratada? Acredito que dentro de dez a quinze dias, no máximo, antes de meados de outubro, o edital vai estar publicado para contratar a nova empresa, porque os recursos já estão prontos, liberados, para o município contratar a empresa para fazer a obra. Acredito que, se Deus quiser, até meados do ano que vem, essa obra vai ser entregue. Referência à Avenida do Catiguá, Avenida Náutica, como foi apelidada carinhosamente. Essa, nós estamos com um baita do abacaxi, porque a empresa contratada 360 mil reais para fazer toda a pesquisa não deu conta de entregar os projetos, não acabou, está sendo demandada judicialmente, e se não entregar até o final deste mês e início do mês que vem, o município fará os projetos dentro da sua capacidade, dentro da Secretaria de Obras, para que a gente possa estar dando início. É bem verdade que vocês já viram que nós compramos a máquina nova para fazer aquela obra. É a máquina que nós precisávamos, e já estamos negociando com a Tigre a compra dos tubulões para fazer a canalização lá da Avenida. Só para passar a régua da minha parte, sobre o concurso público, que parece que foi adiado, e também, após as retenções, o senhor vai fazer um remanejamento no secretariado? Bom, então vamos lá. Só para colocar claramente o seguinte, primeiro, o concurso público não está adiado, o concurso público está em vigor, está em processo, a empresa já foi autorizada a contratação, ela já está elaborando os editais, do concurso público do município serão mais de 1.200 vagas, eu acredito que em todas as áreas, né? Nós vamos ter vagas em todas as dimensões, de advogado a operador de máquina aqui, vai ter o concurso. E ele está em pleno desenvolvimento, está tendo, é que são etapas, né? Que são feitas, não é um concurso nas coxas, né? Não é feito a toque de caixa só para atender cobrança do judiciário. Não, nós estamos fazendo porque existem decisões do Tribunal de Contas que nos liberou para fazer isso, e nós estamos fazendo esse concurso já com esse planejamento. O que foi temporariamente suspenso é o processo seletivo único de agentes de endemia e agentes de saúde. Por quê? Existem questões técnicas com a nova lei que o Bolsonaro colocou, que o município tinha enviado e o Tribunal de Contas pediu para conferir novamente o edital. Mas acredito que dentro de 30 dias vai ser retomado. O processo seletivo é muito mais rápido do que o processo de concurso público. Portanto, eu acho que ainda até o final do ano vai ser feita a seleção para os agentes de saúde e endemias. Isso para estes cargos que a gente tem, mas para o concurso público não tem nada suspenso. E o senhor secretariado? Essa foi uma pergunta pura. Assim, eu acho que o governo, a partir do ano que vem, nós vamos ter sim, com certeza, um momento para estar discutindo isso e estar fazendo os ajustes necessários. Eu gostaria de voltar no assunto da época, que eu acho que é muito importante. Em relação à recomendação, a gravidade da situação hoje, existe a recomendação para que se economize a água em algum ponto específico da cidade ou na cidade toda? Eu tenho feito o mil testemunho e outros. Eu acompanhando o desperdício de água, eu pessoalmente filmando e mandando para ele. Encontramos sábado e sexta, lavando ônibus com água do Daepa, caminhões, veículos, não vou te falar quantos veículos sendo lavados com a água do Daepa. Num momento de crise, estiver sobrando, tudo bem, está pagando, é o que a gente ouve. O mil testemunho. Quantas vezes eu te mandei, mil? Várias. Várias vezes as pessoas jogando e lavando o carro na rua. Agora, acho que o pedido da gente tem sido através de vocês da mídia. Tomar medidas como eu tenho ouvido em alguma cidade, monta duas vezes e corta na terceira vez, acho que não é por aí também. Mas as pessoas precisam de colaborar, principalmente as pessoas que estão localizadas nas partes mais baixas, porque normalmente os abastecimentos começam de baixo para cima. E as pessoas que moram nas partes mais altas, as pessoas que residem nas partes mais altas acabam ficando sacrificadas todas as vezes. É o que aconteceu agora, recente, na morada nova. Liberava água até que chegasse a parte de cima, já tinha que fechar de novo os registros. Então, sempre sacrificados os moradores das partes mais altas. Que é um projeto antigo, não tem como mudar, e a gente tem que andar de acordo com o cavalo. Na verdade, só para complementar, então vou recomendar, viu Rafael? Já que o superintendente não recomenda, eu recomendo ao superintendente que recomende. É uma recomendação, sim, do Daepa, principalmente de hoje até o domingo. Por que de hoje até o domingo? Porque amanhã é que nós vamos ter a substituição desse motor. Então, de hoje até o domingo, todos aqueles e de todos os bairros, para que a gente possa fazer a economia, para que não falte para ninguém, não falte nenhum bairro. Não é porque tem bairros mais centrais que o desabastecimento nem chegou. Nós não queremos que falte água para ninguém. Esse é o meu compromisso. E por isso eu estou pedindo. Até no domingo nós teremos esta recomendação em vigência. Já mudando de assunto, então, prefeito, como o senhor deixou em aberto, nós estamos tendo muita reclamação lá na rádio a respeito dos lotes, que está tendo muita queimada. Então, os proprietários dos lotes privados estão recebendo multa do meio ambiente, mas e em questão dos lotes públicos, que estão queimados, igual lá na Serra do Cruzeiro, na Matinha, no Bosque que queimou, em outros lugares, outros lotes públicos, quem que vai pagar a conta? Essa questão da queimada realmente é uma dificuldade tremenda. Nós tivemos, no ano passado, para quem não se lembra, aquele caso específico lá do hotel da Serra Negra, São João ali, e eu fico pesaroso de ver como as pessoas não têm tido o bom senso em específico lá na Serra do Cruzeiro. Eu fui lá com a equipe de bombeiros, da equipe da Secretaria de Obras Públicas, e a gente vê que a queimada foi criminosa, foi provocada, tinha lá até resto de estopa, vamos dizer assim. Bom, o que eu posso assegurar é que todas as medidas que nós, enquanto prefeito, o município pode tomar, tem tomado, e dentro dos imóveis do município, você citou dois que são áreas de parques, vamos dizer assim. Isso é vandalismo. Isso é vandalismo e não há justificativa, por mais que a gente ponha até soldado lá, ainda pode ocorrer. Agora, dentro dos imóveis particulares, dentro dos lotes da Prefeitura, está proibido isso. Prefeito, aproveitando, mudando de um assunto para outro, sabe que a gestão do senhor está em várias áreas movimentando aí a cidade, mas não há só um projeto de mãos dadas, como é que está esse trabalho junto à Secretaria do Estado de Educação e até mesmo as negociações com relação àquele prédio da Superintendência Regional de Ensino. Há uma conversa da aquisição por parte do município daquele prédio. Como é que está todo esse andamento? Não, está, Newton, corre, assim, perfeitamente, está tranquilo. Nós estávamos prontos para assinar todos os documentos, vocês sabem, já foi aprovada a lei na Câmara Municipal, e o viés dessa questão toda foi a justificativa pela Secretaria Estadual de Educação de que era um momento político, desculpa, era um momento eleitoral, período eleitoral, que por recomendação da Advocacia Geral do Estado, da AGE, não era possível assinar o convênio naquele momento. Então, logo termine as eleições e a gente vai fazer. Com referência à permuta, o Estado, nós oferecemos, né, tínhamos ali uma proposta, já no princípio aceita pelo Estado, que era onde é a antiga, onde é atualmente a Secretaria de Esportes, mas depois vislumbrou-se um outro imóvel, né, do Estado aí, de uma das autarquias do Estado, de uma outra empresa do Estado aí. E essa permuta entre essa empresa do Estado e a Secretaria Estadual de Educação está também caminhando. A gente espera que aquele imóvel da atual superintendência venha para o município, porque todos vocês aqui vão concordar, lá é um palácio da cultura, que não tem nada a ver com outra coisa, que tem a ver com a cultura, com o nosso passado, com a nossa história, é uma preservação nossa para o município, né, então, nós estamos fazendo um grande feito, tanto para o Estado, como para o município, assumindo aquele imóvel. Você desapropriou o Leite Santo também, né, para essa questão do caminho da escola. Sim, não somente o Leite Santo, tem outras desapropriações que já aconteceram, né, em função do caminho das escolas. Nós vamos ter cinco escolas municipais, quatro escolas dentro do município. Nós vamos ter escolas no Nações, nós vamos ter escola Santa Teresinha, Morada Nova 2, Santo Antônio ali no Marciano Brandão, nós vamos ter escola nova São João, nós vamos ter escola nova lá em Salitre de Minas, e escola em Silvano. Vamos entrar com a história, por ter feito mal no mundo de escola, e a minha meta é entregar isso até janeiro de 2024. Boa tarde, prefeito, boa tarde a todos e a todas aqui. Falamos muito aqui em saúde, da nossa luta aí, né, junto com a administração, desde janeiro. Tem alguma novidade a respeito da publicação em abril deste ano do Emominas? Já estamos falando bastante aqui em saúde, uma previsão de inauguração, o que o senhor pode falar para a nossa população, do nosso banco de sangue? Está na minha mesa, deve ser publicado até a semana que vem, Alex, o processo para a contratação da empresa para fazer as adaptações no terceiro piso. um milhão e setecentos mil reais para fazer a construção do Centro Integral de Saúde, né, que vai ser o Centro Médico de Saúde, das especialidades médicas, juntamente com a Emominas lá. Já depois ficou, demorou um pouco, porque o Estado teve que aprovar o projeto, as adequações para recebimento do Emominas. Já está na minha mesa, devo estar liberando até essa semana, semana que vem vai ser publicado para contratar a empresa para fazer toda a parte de estruturação, ar-condicionado, montagem toda do Novo Emominas e do Centro Médico de Especialidades do município. A respeito da revitalização do bosque lá da Martim, tem alguma previsão, tem algum projeto em andamento? Como o senhor fala assim para a gente? Estou esperando verbas, se possível, da futura deputada federal, estadual aí, porque nós estamos precisando de emendas, né, vamos dizer assim, para nos ajudar nisso aí. É assim, fiz uma brincadeira, mas a verdade é que nós já pedimos, né, para o deputado Zé Vitor, né, nos ajudar nessa empreitada, é um recurso grande que a gente precisa disponibilizar para aquilo. Prefeito, para encerrar, eu acho que o Tinho já deu, é a última derradeira, né, então tá bom. É o seguinte, a gente sabe o cuidado, todo o cuidado que você tem com a cidade, a construção de praças de saúde, e o zelo que você tem com as praças municipais, as principais, né, não só as principais todas, mas vamos falar das principais, da Santa Luzia, né, da Igreja Matriz, mas nós estamos, nós, que eu falo, que eu moro ali pelo entorno, né, numa necessidade danada de um acerto, de uma arrumação total naquela praça, no Norte do Bóris, prefeito. Aquilo ali tá, petição de miséria, tanto na situação da praça, né, como um todo, como na, como é que vamos dizer, Gostinho, na convivência ali, na circulação de pessoas ali, sempre foram problemas, mas de um tempo pra cá, a coisa tá, tá de mal ou pior, né, principalmente depois que eles fecharam a academia, enfim, acabou um pouco com o movimento da praça, ali tá, tá bem difícil, eu te pede isso aí, e pra encerrar, eu queria elogiar o trabalho do Ronaldo, realmente, o Ronaldo falou do Nilton, com o Rafael, é uma verdade, o Ronaldo é uma pessoa que você sai duas horas, às vezes, três horas da manhã, o Ronaldo, a gente vê que o Ronaldo tá na rua, enviando vídeos, correndo atrás de reclamações, o pessoal agro vazando, o Ronaldo é uma pessoa que realmente no médio esforço, e é a pessoa certa, no lugar certo, parabéns por, né, ter dado a oportunidade pro Ronaldo, tá mantendo ele aí, mesmo com os puxões de orelha, eu sei que, não sei, não é fácil, não. Não pode afanar o quanto tempo que eu vi, viu, Zé? Era só um ano, viu? Bom, a Praça Honorário de Boas, realmente, é uma, é uma situação devedora que nós temos aí pra aquela comunidade adjacente ali. É uma praça que, até pra fazer intervenção, é complicado. A gente não sabe se sai cortando lá, tirando um bocado de árvore, porque as árvores acabam dando um assombreamento maior. A gente tem uma equipe toda da Secretaria lá de Urbanismo, e eu me comprometo aqui de público de dar uma solução pra esse caso, tá? De todos os questionamentos de vocês, talvez esse seja o único que eu não tenha de bate-pronto todas as respostas e todos os mecanismos pra resolver. Mas podem ter certeza que vocês vão ver a saída ser feita. Gente, então, boa tarde, né? Muito obrigado, eu tenho mais compromisso, vocês sabem do que é, então, um abraço. Obrigado, boa tarde.